Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? E seguindo a mesma sequência, né? É uma partida que eu já fiz o vídeo, porém não tinha o problema, né? E agora eu localizei o problema e até eu estou com a terceira partida também, só que eu não estou conseguindo achar novamente a partida, né? Então a gente vai mostrar aqui para vocês como as ideias de problema elas podem sim se refletir em partida mas é um mínimo, tá? É um mínimo, é... Em que pese a beleza, né? Eu sinto que cada vez que eu faço um vídeo desse, o pessoal gosta da beleza mas a nível de aprender, etc é muito mais interessante as partidas ao vivo e se aprendendo o raciocínio, né? Então esse raciocínio que é bacana em damas Então vejam, esse problema aí, as brancas jogam e ganham, né? Então, por exemplo, a branca joga aqui, olha Se a preta tomar para lá a branca dá toma duas por duas, tomou para trás tomou aqui e ganhou uma peça então é claro que nessa posição todo mundo quer brancas, né? Então veja, jogou se ao invés de tomar de E3 para G5 toma para C1 dá lá toma deu tomou deu aqui tomou tomou as três, olha tomou para trás e deu aqui, olha e dá lá, ó o que eu quero que vocês observem é que essa peça veio de A3 para C5 tá? Agora vamos ver a partida essa partida eu joguei com meu grande amigo o Joãozinho é... lá na... eles chamam de Praça da Luz mas aí em frente a Rota e tava assistindo o Lorival França, né? aí quando terminou a... a partida o Lorival fez até um comentário é... que eu não sei ao certo assim, elogioso, né? e depois o Lorival e eu fomos analisar se o Joãozinho não cai no golpe estaria tudo perdido tanto o Lorival quanto eu ficamos super frustrados, né? é... com o passar do tempo eu mudei de São Paulo, etc mas continuei insistindo na posição e consegui achar é... uma linha, né? é... que pelo menos complica complica perfeito? mas é um golpe assim fantástico, né? então veja se não me engano eu já pus duas vezes essa partida em vídeo, né? é uma espanhola comum pessoal olha lá, olha é uma espanhola totalmente comum né? ela não tem nada de anormal veja é aquela espanhola que aí a pessoa joga troca-se aqui, olha troca de F2 para E3 troca tudo e vai dar aquele finalzinho conhecido, né? aqui aí eu vi o golpe, né? por causa desse problema aqui que eu estou mostrando para vocês eu nunca achava o problema aí eu vi a dama lá em D8 né? então o que que eu fiz? eu fiz isso, olha dei tomou 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 e joguei, ó veja se ele joga o B8 A7 o Lorival e eu tínhamos como perdido para as brancas né? mas eu achei é... uma continuação porém ele fechou olha quando ele fechou é aquele mesmo golpe pessoal é aquele mesmo golpe que vocês viram no problema única diferença é que naquele a peça sai de A3 e toma para C5 essa daqui a peça vai tomar de A3 para E3 olha então eu dei veja que o golpe é o mesmo olha olha lá única diferença é que essa peça no problema toma para C5 e agora ela toma para E3 olha o que que serve isso para vocês para vocês não ficarem presos ao problema que dificilmente vai repetir um problema em partida mas a ideia do problema em partida essa sim se repetirá é... a infinito né? então vamos ver aqui só para vocês verem é... se ele joga lá olha eu sou obrigado a dar então a linha mais forte que Lorival e eu tínhamos achado era essa daqui olha vai troca deu toma toma joga mesmo se trocar aqui opa mesmo se trocar aqui duas por duas perde né? na oposição então as duas por duas não é boa e se não trocar duas por duas jogar aqui olha perdia com esse golpe aqui olha e aí é fim triste de amor então o que eu vi aqui para tentar salvar a posição né? o que eu vi aqui foi esse lance aqui olha que parece não ser bom ó porque agora se ele ataca lá eu jogo quando ele jogar eu vou jogar aqui novamente ó né? então já complica então ele jogando para cá aí eu jogo lá olha veja como que complicou ele não pode vir que eu dou uma tomo duas e se ele ficar aí eu vou trocar e dificilmente ele vai conseguir alguma coisa mesmo que ele venha lá ó com a ideia de atacar a peça veja se ele vier com a ideia de atacar a peça eu jogo cá ó agora quem não pode atacar é ele aí ele dá esse tempo ele dá esse tempo e eu dou esse tempo ele ataca e eu ataco quando ele atacar aqui olha é só jogar lá ele toma e eu dou aqui veja que eu vou coroar duas damas ele é obrigado a tomar pra cá aí eu tomo e vou curar duas damas tá empate né então pode até ser que achem ganho né mas é uma pena que se ele deixar dar uma por três fique inferior pras brancas né mas aí vocês tem a posição do de partida que é a ideia de um problema ok eu vou dar um pause aqui que eu esqueci de pôr a posição de ontem deixa eu colocá-la aqui eu já volto bom meus amigos então a posição que eu deixei ontem foi essa daqui né e quem achou esse lance aqui olha tá de parabéns tá então o único lance possível das pretas aqui no caso é o B8 né agora eu vou deixar novamente pra vocês no vídeo de amanhã eu vejo que lance né que lance que daria as brancas aí agora né qual lance que você daria de brancas aí ok é isso aí meus amigos não se esqueçam tá quem não for inscrito no canal se inscreva pra ajudar o canal e dá o like nos vídeos isso é muito importante ok e aí esse probleminha aqui a gente vai fazendo lance por lance mostrando pra vocês a complexidade e simplicidade ao mesmo tempo do jogo de damas ok aquele abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser